Essa reta final, o Vitória vem no 4-3-3, o Rodrigo Chagas leva ao campo o Lucas Arcanjo, o goleiro permanece no gol. Van tá de volta ao time titular, veste a camisa 2, 3 para Marcelo, hoje capitão da equipe, 4, Matheus Moraes e 6, Pedrinho, jovem garoto da base de 18 anos. No meio de campo tem João Pedro com a 5, 8, Cedric, 10, Alisson Farias. No ataque 11, Juan Nascimento, finalmente jogando na sua posição, Igor Catatau com a 20 e 9 para Samuel, artilheiro do Vitória na temporada, 5 gols em 13 jogos. Do outro lado tem o Doce Mel, o time de Ipiaú, o Lobo Guará que vem no 4-4-2, o Elias Borges traz o Newton no gol com a 1, 2 para Ed, 3 Helbert, 4 Ayrton e 6 Rivaldo. Tá estreando hoje o camisa 6, o meio de campo tem bola, é o Joadson né, que veste a camisa 5, 8, Thiago Carnaíba, 10 para Igão. E o 7 é Elionai, no ataque Adinael tem a 9 e Bravo veste a camisa número 11. Essa dupla de ataque que foi a mesma do ano passado. A arbitragem do jogo é de Marielson Alvesilva, Marielson Alvesilva, que tá com a bola na mão ali, é o árbitro central. Jusimar dos Santos Dias é o auxiliar número 1 e Antônio Elson Jesus da Silva é o auxiliar número 2. O que tá com a máscara ali, o quarto árbitro é o José Lu... Agora sim, autoriza Marielson Alvesilva, tá valendo a sétima rodada para a vitória e Doce Mel. O Leão quer vencer para entrar no G4, o Lobo Guará precisa da vitória para sair da zona de... Luan, tá voltando ao time titular, faz o passe ali com o Juan Levine, desculpa, o Juan Nascimento. Aí o Juan, bate cruzado, defendeu o Newton. Cadendo dois ali no tornozelo, você vendo a finalização do próprio Juan Levine, desculpa, o Juan Nascimento. Cheio de Juan, vitória, né? Atrapalhar o narrador. A pedindo ali pelo meio, o Elionai, ele solta a bola, tem a finalização do Higão, bate na marcação, Elionai recebe, chuta de longe. Lucas Arcandre, em dois tempos para pegar. Olha a finalização, com veneno. Olha, foi fazendo o Soares, ele solta com o Samuel. Olha o Soares, a bola sobrando para ele, já entrou na área, fez o cruzamento rasteiro, lutou aqui do Catatau, subiu demais. Catatau, teve a chance aos seus pés. Mais uma vez, acabou dando sorte, né? A bola bateu no Elionai, sobrou com o Soares, puxou para a canhota, fez o cruzamento e o Catatau pegou de primeira, mas mandou por cima do gol. Pegou muito embaixo da bola. Olha o Soares, jogada individual, cruzamento, ganhou do Elbert, mas o Catatau não finalizou bem. Mais uma vez, o Soares já passa pela marcação do Ed, tenta um lançamento para o Samuel, a bola passou por ele, mas não passa pelo Catatau. E aí ele faz isso. TV, a casa do futebol baiano. Se movimentando, Samuel está ali dentro também. O artilheiro do Vitória na temporada é sempre uma preocupação para a zaga adversária. Cobrança fechada do Alisson. Newton conseguiu espalmar. Posse de bola ainda do Vitória. Está chegando ali o Van para fazer a cobrança. Você revendo a cobrança do Alisson. Olha a bola fechada para surpreender o Newton. Trouxe para a canhota, o cruzamento para o Samuel. Subiu o goleiro, a bola do Catatau. O árbitro paralisou o jogo. Marcando impedimento no ataque do Vitória. Olha o Soares ali, conversando com o auxiliar número 2, o Antônio Elson Jesus da Silva, que marcou esse impedimento. Tem um jogador dele lá na linha. Olha aí, abriu as pernas o David, mas não tinham dois jogadores entre a bola, entre ele, na verdade, e a linha de fundo. Só tinha um jogador, o assistente entendeu que ele participou da jogada abrindo as pernas e atrapalhou o jogador de defesa da equipe do Doce Mel. Olha isso. Finalização, o goleiro está aqui caído na frente, o David está adiantado. Aí é caso de interpretação, se ele participou ou não da jogada. Exatamente, ele estava na direção da bola, né? Como ele, em relação ao impedimento. Falta, não houve, né? Houve uma dividida ali, olha lá. Tocou nele. É. Tocou no pé esquerdo do David. Essa câmera por trás nos tira qualquer dúvida, né? Com relação ao lance. Aí, o lance. Olha o lance. O David abre as pernas, tenta sair da bola, mas acaba... A gente percebe agora. E o Vitória está sentindo dificuldades nesse segundo tempo. Elionay recebeu na frente da área a finalização para o gol! Gol! Gol do Doce Mel! Bravo! Camisa 11! Faz o primeiro gol dele no campeonato baiano e tem dancinha! Tem dancinha com os companheiros! O Elionay veio tabelando lá de trás. Tentou a finalização e ela sobrou para o Bravo, na risca da entrada da grande área. Elionay tentou e não conseguiu, mas Bravo encheu a perna esquerda para fazer o primeiro gol do jogo! Para colocar fogo no jogo! Para abrir o placar no barradão! Bravo! 1 a 0, Doce Mel! Tinha acabado de falar que o Doce Mel cresceu no jogo, né? Que ganhou o meio campo! Que ocupa a faixa central com muito mais jogadores! Que desequilibra um pouco esse meio campo do Vitória sobrecarregando o jogo!